Música Então, estamos em Rodefuché Estamos em Rodefuché E eu vou mostrar um pouco Para ver o que vocês pensam sobre este lado de Finland Então vou mostrar um pouquinho aqui perto de onde eu moro Para vocês verem como é aqui E... Vale a pena sair daquele centro De Londres que tudo é mais caro Eu pago R$3.400 Mas eu estou vendo que os preços do aluguel já subiram Tinha que subir em todo lugar, né? Por causa da crise Mas... Aqui é tranquilo E... A gente gosta de morar por aqui A gente mora em Hartford A gente gosta de morar por aqui A gente gosta de morar por aqui E... A gente gosta de morar por aqui E... A gente gosta de morar por aqui Mas... A gente gosta de morar por aqui Mas tem muita música que está aberta E a gente gosta de morar por aqui E a gente gosta de morar por aqui Então, o carro tá dizendo que tá 2.5 graus, hoje de manhã tava menos, menos 5, se eu não tô enganada, e aí depois foi dando uma esquentadinha, né, tá com um solzinho, mas não pense que esse sol é um sol quentinho, não, é um sol frio. E a gente tá passando por fora da cidade, né, a cidade tá na parte de dentro ali, aqui na parte do lado esquerdo você vai ver, tem um pouco de casas, mas a cidade fica do lado direito. Aqui onde tem o centro e as lojas, né, na esquerda tem uns desses supermercados mais baratos que tem daqui, que é o Audi. Aqui onde tem um pedaço da cidade. E outro dia eu faço um vídeo de dentro da cidade, pra quem quer conhecer. E aí eu faço um vídeo de dentro da cidade, pra quem nunca foi aqui antes, pra ver, e se for themselves. O que é o Hartford? Então, eu passei em frente ao Hartford North, que é uma estação de tren, e nós temos duas estações de tren aqui, Hartford North e Hartford East. A gente tem duas estações de tren aqui, que é o do lado norte da cidade e do lado sul, ou, estes, não é sul, não, sei lá, do leste. Ai, gente, caramba. Essa daqui é a norte, North. A gente tá quase chegando na estação, estação pequenininha, mas leva direto pra Londres, em, sei lá, 45 minutos. Aqui à esquerda, eu vou virar aqui, porque eu ainda tô super cedo pra fazer o que que eu tenho que fazer. Só vou dar uma voltinha ali, dar uma mostradinha, e volto. Então, vou usar uma pontinha pequena, umas casas aqui, só vou fazer mesmo o retorno e voltar, porque eu não tenho nada pra fazer ali. Vou, vou assentar aqui, mostrar um pouquinho das casas aqui, e volto. Um pouquinho, uma casinha. Eu nunca tinha entrado nesta rua, parece que as casas são grandes e boas, e, capaz de dizer que gostei. Que, capaz que é sem saída, ou não, nem prestei atenção. Vou virar pra cá. Não sei se é sem saída, mas é assim, dar uma volta aqui. Vai sem saída, ou não. Tem uma saída pra cá. Mandando aí um pouquinho, mostrar um pouco da Inglaterra pra vocês, que é a cidade que eu moro. É, totalmente diferente do Brasil, né, que você vê, as casas são praticamente todas iguais, então, não tem ostentação, né? Todo mundo mora parecido. Todo mundo mora mais ou menos parecido. As casas são todas iguais por aqui. Essas são bonitinhas. Tem umas que... Bom, não tem saída, então, vou fazer a volta aqui, tentar ver de onde eu vim, que eu não sei por onde que eu vim, que é a primeira vez que eu entro aqui. Eu moro do outro lado da cidade. E também as casas são iguais. Lá por então... A gente tem alguém com a porta rosa ali naquela casa. Aí, quando tem uma listra amarela no chão, você não pode parar, né? Geralmente tem os horários que você pode e os horários que você não pode. Aqui, de segunda a sexta, de 10 às 11 da manhã, você não pode parar aqui em frente. Mas os outros horários você pode. Isso porque as pessoas deixarem o carro aqui e pegariam o trem na estação, ao invés de parar no parque, né? No estacionamento da estação. Então, você está passeando comigo. E agora eu vou dizer um tchau. Eu vou tomar o Zenpeak hoje mais tarde, para quem está aqui, pelo vídeo do Zenpeak. E vou tomar, dessa vez, 0,5. Falei que eu não ia subir do 0,25, mas vou subir para ver se dá um pouquinho de start. Porque ainda não estou sentindo que está fazendo efeito, não. Estou comendo. Não devo ter perdido absolutamente nada. Só gastando dinheiro à toa. Então, eu vou subir para 0,5 essa semana. Até eu perder a fome. Nossa, queira cara, está esperando passar. Entende? Até eu perder a fome. E aí eu volto para 0,25 de novo. Mas eu vou fazer isso em outro vídeo. Então, eu vou... Vou dar um monte de vídeo aqui. O secundário do lado esquerdo. Aqui o pessoal para desse lado, né? Aí você tem que ir. Se alguém vier, você tem que dar um jeito de... De parar ali, igual agora. Porque apesar de ser mão vai e mão vem. Né? Não tem como fazer. Com qualquer coisa tem que dar ré. Aí. Mas isso aqui é para todo lado. Mas geralmente eu sou educado. E... A gente vê quem está... Pela nossa... Pela nossa experiência. Quem está com a preferência, né? A gente... Para. Vou virar aqui. Vou dar uma voltinha aqui em volta. E vou acabar o vídeo. Que está ficando longo. Só para mostrar a região onde eu moro para vocês. Porque eu recebi uns pedidos aí. Pelo Instagram. Para mostrar onde que eu morava. Aí, olha agora. Obrigada. Aí eu levanto a mão. Obrigada. Aí você levanta a mãozinha lá do outro lado. Tem aqui uma mãozinha para lá e uma mãozinha para cá. Como vocês podem ver. As casas são praticamente também todas iguais. Mais simples do que aquelas outras, né? Da outra rua que a gente virou. E aí... Praticamente... Todas iguais. Como é que é difícil, né? É uma coisa que eu acho que não daria certo no Brasil muito. Porque os outros iam ficar parados. Um em frente ao outro. E o... Um não ia querer sair. Primeiro que o outro. Só que esse é um apartamento. Do lado esquerdo. Ali foi o H e volta. Sei lá. Que passou quase batendo no carro. Aqui em frente temos uma escola. É... Geralmente as escolas são públicas. Tem escola privada. Mas não é todo mundo que frequenta a escola privada. Geralmente você tem que ter uma grana preta. Porque as escolas públicas são escolas boas por aqui. Tá, gente. Isso aqui foi meu vídeo de hoje. Bem rapidinho. Depois eu vou tentar fazer um vídeo do Aze Pique. Mais tarde. Ou então outro dia. Mas... Hoje a gente vai... Tomar. Então eu vou voltar pra casa. E... Espero que vocês tenham um ótimo dia. Have a nice day everyone. Thank you for watching. And... Please subscribe. And...